Quer saber todas as novidades da música e principalmente do pagode baiano? É só acessar www.galeradogueto.com.br Respeite esse site, brother! Música 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 Você aqui conhece o Macelli, gente? Apreciei! Apreciei! Você vai ter que sair vereadora desse Salvador, viu? Música Ser presente no seu povo, aqui no Team OS Me fale aquelas rimas suas O seu nome de babado Música Boa tarde, Salvador Feste! É babado, as bichas todas unidas, né? Pode enganar com o viado Os viados tem que se unir, um pedereto de curta ou outro aqui não pode Por que eu estou fechando, lacrando e barbarizando? O meu nome é Macelli, é do Navelli, tem uma multa burquete, monange no nus de mulher Toma eu, tomada da casa, um dos outros, mais conhecida como pela trovoada de balabauquete de rede blubu Puxa no marido que põe do ar, se come um cu direto abaço Quer que be feijão, peça com arroz Se quer fazer comigo, eu posso até fazer com dois Se não eu não gosto, eu gosto só de uma vez Se quer fazer comigo, eu posso até fazer com três Se você pensa que acabou, eu sou uma bicha diferente Pode vir quatro, cinco, que a minha chapa é quente A princesa O que é essa? O nome da senhora, por favor, só o nome Alex, ele quer puxar o barba O nome da senhora? Meu nome é Jacques Gatlet, a rainha de Guret, a nervosa viveu e brota, meu amor O nome da senhora E o nome da senhora? Não, tem que ser o de guerra O de guerra Angélica Bota de mentou, boteu o canto em seu ar O Chit E a senhora? É de creche, a cuchupe não derreca, a rainha não batete E a senhora, mulher? Diva do que? 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 Vou mandar um papo reto Eu vou mandar um sapatinho Os bonitinho tão virando Tira onda de gostoso, mas tô vendo tua caçola É Boyola É Boiola É Boiola É Boiola É Boiola Ó, Tavi causa Só tem esses viados que tem dentro de você Tem esses viados que tem dentro de você Tem esses viados, João E tem dentro de você Eita, porra! 3, 4, 5 Aqui é a bola do povo Olha o surinho, ó Diga não pra você O papo é pra você Vamos respeitar o LGTB Diga não pra você O papo é pra você Vamos respeitar o LGTB LGTB Eu vou te levar pra Zivera, João L, 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 L Viva, 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 V